Será que a hipoglicemia pode causar danos cerebrais? Nesse vídeo eu conversei com um especialista para trazer essa resposta. Então faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Atenção, se você ainda não me segue nas redes sociais, siga o perfil arroba um diabético. Lá eu compartilho várias informações e conteúdos para te ajudar no seu dia a dia a conviver com o diabetes. E para trazer a resposta do tema desse vídeo, eu conversei com um especialista. Olha só os pontos importantes que você precisa saber entre hipoglicemia e os danos cerebrais. Hipoglicemia causa Alzheimer ou demência a longo prazo? Para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, esclarecer essa dúvida de muitas pessoas, Eu recebo aqui no canal um diabético a doutora Mônica Gabay, professora da Unifesp e também é diretora do IBTED. É isso, Mônica? Isso. Bem-vinda. Bom, é um super prazer de estar aqui. E eu acho que a gente discutiu um tema super importante que é a hipoglicemia grave, especialmente aquela repetida. Então vamos lembrar que assim, ter hipoglicemia, a maioria das pessoas percebem isso. Isso é muito importante. Ninguém quer ter sintoma de hipoglicemia e é comum às vezes escutar um paciente falar, Ah, eu fiz 50 de glicose, mas eu não sinto nada, para mim está tudo bem. Esse é um paciente que a gente preocupa. Por quê? Tem dois momentos da vida que a gente deve se preocupar com a hipoglicemia. As crianças muito pequenininhas e os idosos. Essa é uma etapa da vida que o cérebro está mais vulnerável a essa alteração da glicose. Então vamos lembrar que o cérebro corresponde a só 2% do total do nosso corpo, mas consume 25% da nossa energia em glicose. Então ele precisa de glicose. Então quando a criança está em desenvolvimento, em crescimento, especialmente os primeiros seis anos de vida, o cérebro vai crescendo. Uma criança que tenha muita hipoglicemia, frequente, e às vezes numa criança pequenininha é difícil identificar, porque ela não vai saber relatar. Às vezes é uma criança com choro diferente, uma criança com irritabilidade, e por isso a importância da gente monitorar a glicose de maneira contínua. Nos pequenininhos o cenário ideal seria o uso até de sensor, e não podendo usar sensor, fazer frequentemente a pontinha de dedo, especialmente na hora de dormir, e muitas vezes a gente pede para os pais até, ó, mede na hora de dormir, mede na madrugada, uma vezinha de manhã, para a gente entender a ação das insulinas, entender se a dose está adequada para não ter risco de hipoglicemia. Então precisamos conhecer os sintomas. O adulto, aí ele já sabe reconhecer a criança maior, ah, eu tenho mal-estar, meu coração dispara, minha boca fica diferente, eu tenho tremedeiro, eu tenho fome, eu fico irritado. A gente tem que conhecer os sintomas e valorizar esses sintomas, porque à medida que começa a ter hipoglicemia de repetição, infelizmente, se ela não é cuidada corretamente, o organismo meio que se acostuma com ela, e aí a gente deixa de reconhecer os sintomas de hipo, e portanto pode fazer uma hipoglicemia grave sem perceber. E aí sim, hipoglicemia repetida num cérebro exposto frequentemente a baixos níveis de glicose, pode ter prejuízo, sim, ao longo do tempo. Então, para responder a dúvida da maioria, hipoglicemia pode, a longo prazo, causar demência e até mesmo Alzheimer? Bom, então vamos entender isso. A hipoglicemia a longo prazo pode afetar o desenvolvimento do cérebro, sim, numa criança pequena, e no idoso, que o cérebro já começa a ficar mais devagar no seu desenvolvimento, também isso é prejudicial. Agora, imagine uma pessoa que está sujeita a hipoglicemias graves, vamos lembrar, gente, hipoglicemia grave é aquela que eu preciso de auxílio de alguém, valores especialmente abaixo de 50, e isso ocorre frequentemente. Os estudos mostram, especialmente nas pessoas com diabetes tipo 2, que não tem o hábito de monitorar a sua glicose, de medir, seja no dedo, seja com sensor, e portanto ela não sabe o que está acontecendo com a glicose dela, se ela apresenta frequentemente, os estudos demonstram que tem uma incidência aumentada de demência e uma incidência também maior de Alzheimer, porque o Alzheimer é um processo cerebral e vai depender de um cérebro sadio, bem alimentado, que receba a glicose corretamente. Então, a dica para evitar tanto a demência quanto o Alzheimer, quando se tem hipoglicemia, o que a gente tem que fazer? Evitar a hipoglicemia. É, vamos lembrar que o Alzheimer já tem uma tendência familiar, não é para qualquer um, né? Existem vários outros fatores, para a gente não culpar só a hipoglicemia, mas é fundamental, gente, a gente evitar a hipoglicemia. A gente protege o coração de arritmias, a gente protege o cérebro, precisa monitorar. E aí a gente não tem desculpa, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho condições de ter sensor. Ok, o sensor é até melhor, porque eu consigo enxergar a flutuação da glicose, o dia inteiro. Mas se você tem a fita, é fazer com frequência. Tão comum a gente ver na rede pública, a gente vê isso muito na Unifesp. O cara recebe de 150 a 200 as fitas por mês, que corresponde 5 a 7 medidas por dia, e devolve as fitas, porque mediu uma vez, porque sentiu sintoma, ou qualquer horário aleatório. Portanto, o segredo, como sempre, é se conhecer, medir a sua glicose, e saber o que fazer numa situação em que ela abaixe, para evitar que essa hipoglicemia demore. É a frequência e o nível da hipoglicemia que é importante a gente evitar. Tá aí, doutora Mônica Gabay, esclarecendo uma dúvida muito comum, e super relevante e importante. A gente não tem o objetivo de causar alarme, alarde, né, desespero, mas com informação a gente consegue lidar melhor com situações que possam trazer prejuízos para a nossa saúde, para a nossa vida no futuro. Doutora Mônica, obrigado pela sua participação aqui no canal Um Diabético. Gostou do vídeo? Compartilha, então. Vamos juntos levar informação a quem precisa. Até mais. Boas glicemias. Aqui no canal Um Diabético tem muito mais vídeos legais, então aproveita para dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para curtir todo o meu conteúdo. Obrigado por me assistir e boas glicemias.